Vocês são o meu reflexo Querem ser igual, mas só que não estão aguentando Meu reflexo O trabalho tá duro e agora não dá pra parar Meu reflexo Quanto mais moderno é mais benção que estão a me dar Tô com o não tem neto Vocês são o meu reflexo Querem ser igual, mas só que não estão aguentando Meu reflexo O trabalho tá duro e agora não dá pra parar Meu reflexo Quanto mais moderno é mais benção que estão a me dar Tô com o não tem neto Sempre a busca daquilo que eu quero Nunca estou parado, sempre em movimento Muita ansiedade com o rio do meu meio Pra que ter amigo e não são verdadeiro Essa foda pra um nigga que quer me ver mal Mas ok, eu durmo a cor do coração Tenho meu caminho, é minha proteção E quem são vocês pra me meter no chão? Eu fui Mas nada seria possível Sem Deus a guiar meu caminho Ops Pensava que estávamos juntos no fundo Afinal tô sozinho então E essa lixa meu broto Mais focado em fazer meus sons Até minha velha comer num restaurante Onde a comida é mais que eu que o saudade Vocês são o meu reflexo Querem ser igual mas só que não estão a aguentar Meu reflexo Trabalho tá duro e agora não dá pra parar Meu reflexo Quanto mais moderno é mais benção que estão a me dar Só passo no bolso a fazer mais cachê Antes não olhar vou chorando pra me ver Já era suposto isso acontecer Nível não permite cantar por prazer São mais de seis anos a meter fogo nisso Fizemos dois vídeos sem ter patrocínio Tenci certas coisas e foquei no meu vício Eu não sou achado ou me valorizo Prefiro arriscar do que não tentar Porque nessa life é perder ou ganhar Eu nunca me canso para de lutar Porque eu tenho fé que minha vez vai chegar Eu sempre regava a minha e florestas Com a minha e lágrima pra nunca secar Agora que eu colho querem se encostar Até que podiam só que não vai dar Vocês são o meu reflexo Querem ser igual mas só que não estão a aguentar Meu reflexo Trabalho tá duro e agora não dá pra parar Meu reflexo Turão tá duro e do que eu acho mais model E mais benção que está o amigo To neuro no treino Um, 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 um Um, 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 um